E aí 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 Ai meu Deus do céu eu tô mal Ai doutora eu não tô bem não viu Faz Quatro dias que tava bem Aí daí arruinou Comecei a ter falta de ar Deu uma dorzinha de garganta Mas foi assurraço Mas deu uma Falta de ar esquivista Uma tosse Aí desde ontem comecei a ter uns arrelios E aí só de levantar da cabeça Tomar banho já Me dá uma canseira O que eu tenho doutora? Tô preocupado Você acabou de conhecer o Simmen O manequim de alta fidelidade Que o Hospital de Clínicas da Unicamp E também a Faculdade de Ciências Médicas Estão utilizando para o treinamento De profissionais da saúde Para o atendimento de pacientes da Covid-19 Chama-se o Simmen 3G Isso aqui E ele Ele tá com a cena pronta Então assim Por exemplo Quando a pessoa dá o remédio Para ele dormir Para a gente Os sedativos A gente tem um botão aqui Que é sedação E aí ele já fecha o olho A gente entrou em contato Com o pessoal da Lerdon Em São Paulo Para saber se eles tinham Um manequim de alta fidelidade Para nos emprestar Você conecta todas as unidades Via wireless E elas conversam entre si São basicamente três unidades Tem um computador de comando Que tá aqui comigo Tem um computador que serve Como se fosse o monitor do paciente E o robô propriamente dito A gente conseguiu esse modelo Desse boneco A gente levou ele lá pro hospital E a gente fez um cenário de treinamento Inicialmente num leito de UTI Que tava desativado Então era um cenário bem realístico mesmo Até pelo local E conseguimos treinar as equipes Então a gente treinou A equipe da enfermagem Da fisioterapia Equipe médica E dentro da equipe médica Médicos contratados Médicos residentes Que a gente saiu do hospital E agora veio pra faculdade A gente trouxe o CIMEN Ele tá aqui com a gente Eu tenho um filho adolescente Que andou saindo pra rua aí Jogou basquete com os amigos Ele chegou a ter uma gripezinha aí Mas agora já ficou bem Daí depois eu fiquei doente Me dá uma canseira O que eu tenho, doutor? Eu tô preocupado As aulas acontecem num ambiente Muito parecido com o real De uma urgência médica E simulam a chegada De um paciente Com forte suspeita de covid-19 Precisando ser entubado Conforme eu mexo aqui Na frequência cardíaca dele Que é o verdinho, 128 Por exemplo Se a pessoa for lá E colocar o estetoscópio nele Vai conseguir ouvir Essa frequência Se ela palpar o pulso No pescoço dele Vai pegar essa frequência também A frequência respiratória É a mesma coisa O tórax dele Ele se mexe De acordo com O tanto de movimentos Respiratórios Que eu colocar aqui E assim por diante Já foram treinados Mais de 300 profissionais Da saúde Da Unicamp E também da Prefeitura De Campinas Professor Quais são as particularidades Do atendimento Do paciente Que chega com uma suspeita Forte de covid? O principal de tudo É arrumar a logística Do seu serviço Para que esse paciente Seja atendido Da melhor forma possível Sempre essa Essa é a prerrogativa Que ele tenha O melhor tratamento possível E que ao mesmo tempo O diagnóstico Seja feito Seja feito De forma rápida Estruturada E oferecendo O mínimo possível De risco Para a equipe Multiprofissional Que está cuidando dele Para a sala de emergência Nós temos agora Duas salas Com isolamento Respiratório Então esse paciente É levado Para essa sala É colocada É oferecida Uma máscara Para ele colocar A gente sabe Que isso diminui A dispersão De gotículas Com a covid E os médicos Também Têm que ser Paramentados Para atender Esse paciente E o atendimento A paramentação Também depende De acordo Com o tipo De procedimento Que vai ser feito A intubação Por exemplo Desses pacientes Tem remédios específicos Que são otimizados Para essa situação Para esse agente Que é o vírus A própria Colocação do tubo Tem algumas particularidades O tipo de instrumento Que você usa Para acessar A via aérea Também é diferente O tipo de montagem Do circuito Do respirador Mecânico É diferente A simulação Ela é uma metodologia Ativa De ensino Já tem uma coisa Afetiva envolvida De você tentar Tirar uma história E aí você fica E o que eu pergunto O que eu não pergunto Será que eu estou Esquecendo alguma coisa Então você começa Então você começa a usar Outros mecanismos De fixação Daquela experiência Inclusive Durante O cenário Se a gente percebe Que algum dos profissionais Teve alguma dificuldade Que é De alguma habilidade Da intubação Por exemplo A gente retoma A atividade Fala assim Não, vem cá Vamos rever a técnica De intubação Percebi que você estava Com alguma dificuldade Na hora de manusear O laringa E assim por diante E outra coisa interessante É Ele ter o momento Da simulação Porque você imagina Que ele tome uma atitude Tá um médico Aí ele intuba Ele não consegue intubar Uma coisa Ele não conseguir intubar O manequim E aí ele rever a técnica E ficar mais seguro Agora você imagina Se ele é colocado No cenário de prática E ele não consegue Intubar uma pessoa Estou muito melhor Eu sei que foi Um tempo difícil Mas os médicos Aqui do Unicamp Foram muito bons Comigo Tá pronto pra ir pra casa Então? Pronto pra ir pra casa Pronto pra outra Mas não outra infecção Pelo amor de Deus E pronto pra ir pra casa E pra ficar em casa Sim Pra ficar em casa E meu filho Sem fazer extravagância Ele vai se ver comigo Tá certo então Então Boa sorte pro senhor Viu? Obrigado Valeu